E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula da série CorelDRAW X6X7 do canal Tutorials Channel. Hoje eu vou estar ensinando aí como adicionar uma Ribbon Banner, ou seja, uma fita banner. Aqui, como vocês estão vendo aqui nessa imagem de exemplos, é uma imagem muito simples. E também que o procedimento e o processo é muito simples e muito rápido. E é muito legal, o que deixa também o seu desenho mais profissional, ok? Então vamos iniciar, vamos pegar a ferramenta elipse segurando o conto para fazer uma elipse perfeita. Vamos pintar, vou pintar da mesma cor que essa daqui, ou seja, com Sky Blue aqui, vamos retirar o contorno. E vamos pegar aqui onde tem ferramenta, opa, ferramenta polígono. Então vamos clicar, segurar e selecionar a forma de banner, isso no Corel X7. Agora vamos pegar esse banner aqui. E vamos jogar aqui em cima desta elipse. Vamos puxar a elipse um pouquinho para cá para ela ficar com a forma mais oval para ficar mais legal o seu desenho. Vamos aumentar aqui o zoom com o botão direito em converter em curvas. Pega a ferramenta forma, puxa para cá, clique aqui, tá? Exclua essa linha aqui e clique para cá. Exclua essa linha, opa, esta linha aqui. Puxa para cá. Vamos excluir essa aqui também. Vamos puxar para cá. Vamos deixar essa aqui assim. Pronto. Aí está a estrutura que vai ser utilizada no nosso banner, a nossa fita de banner aí. Ok? Agora vamos ao mais legal. Vamos selecionar aqui, pegar a ferramenta polilinha, clicar no nó e no nó. Da mesma forma, no outro clique, pega a ferramenta polilinha. Você clica para poder ver os pontos. Ok? Aqui vamos colorir aqui com a mesma cor daqui. Que é essa. E vamos ver essa aqui também. Ok? E guiando para trás. Para trás. Opa. A ferramenta forma, colocamos tudo o desenho para trás. Vamos diminuir. Trazer para cá. Ok. Olha só, você já vê aqui que ela está bem legal. Agora vamos à parte muito mais legal ainda. Por quê? Porque a gente desenhar no core, desenhar no computador, já é uma coisa muito legal. Eu adoro desenhar aqui no computador. Eu gosto muito. Então vamos pegar aqui a mesma cor. Vamos pintar aqui. Retirando o contorno. Retirando o contorno. Vamos pegar novamente a ferramenta polilinha. E fazer aqui a entrada para baixo da elipse. Aqui a entrada. Você já faz aqui. Vamos pegar a mesma cor aqui. Ajustar aqui. E você vê aí que já está bem legal o efeito. Olha só. Já dá aqui a impressão. Com um simples desenho. Aqui já dá a impressão de que tudo aqui já está aqui atrás. Essas faixas estão aqui atrás. Ok? Ah... Aqui você pode ver também que eu adicionei aqui uma transparência. Você pode ver aqui na mesma linhagem aqui da outra. Também foi muito simples. Eu peguei aqui a ferramenta polilinha. E só isso aqui. Aqui ó. Eu peguei aqui. Vou tirar uma cópia. Tirei uma cópia. Tá? Eu excluí agora essa cópia. Power Clip dentro. Por que eu tirei a cópia? Porque quando eu for colar. Ela vai sair na mesma linhagem que eu tirei a cópia. Então eu só faço. Aplicar aqui o Power Clip. Olha só. Você vê que está na mesma linhagem que aqui de cima. E simplesmente digitei. Pronto. Adicionei o texto e ficou tudo legal. Então aqui ó. Você vê que já tem uma feita aqui. Lembrando que essa série que eu estou fazendo do Corel é só. É o básicozinho mesmo. Muito básico. É coisa muito simples aqui. A gente tenta explicar para vocês aí o mais simples possível. Também vamos agora tentar com... Como é que se diz? Um distintivo. Você pode estar olhando aqui na ferramenta texto. Ou, perdão. Na guia texto. Desceria Caracter. E digitar aqui Web Dines. Você vai procurar. Pelo esse distintivo aqui. Eu já tinha procurado. Então eu só faço clicar, segura e arrastar. Para dentro da folha de desenho. Retiro a coloração. E adiciono o contorno. Boto um pouquinho mais para cá. Da mesma forma agora eu vou fazer com o outro. Aqui. São todos da mesma forma. Vamos pegar aqui. Converter em curva. Excluir essas linhas aqui. Tá. Ok. As linhas aqui já estão excluídas. Você pega aqui a ferramenta Polilínea. E coloca elas para cá. Opa. Perdão. Tem que selecionar. D. Opa. 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 A gente tem que separar. A pessoa encontra o K. Quando estiver junto. Então vemmos aqui para poder ver os pontos. E vamos pegar aqui a metapolilínea. E adicionar aqui. Novamente. Na outra ferramenta. Perdão. Outro objeto. Outro desenho. Só eu estou sonhando. Vamos pegar aqui o nó. A nó. Bom. Novamente. Vamos adicionar aqui a mesma coloração. Não. Pensando bem. Vamos adicionar uma diferente. Eu vou colocar aqui um. Um. Laranjado. Um. Amarelo. Um. Meio que dourado. Não sei. Ok. E da mesma forma que nós fizemos no outro. Você vai fazer. Neste. Aqui. Meio que dourado. Vamos colocar. Avançar. Vamos avançar o zoom aqui. Vamos reprocurar uma mais escura que essa daqui. Por exemplo. Vamos ver esse marrom aqui. Tá meio que. Vamos enviar para trás ó. Mas aqui também na outra. Vamos enviar para trás com o CTRL P. Ou CTRL P jato. Perdão. Vamos entrar aqui. Vamos redesenhar aqui. Tá. Fazemos um pouco mais legal. Vamos puxar para cá. Bora ó. Então é isso aí pessoal. Você vê que o efeito aí. É bem legal. Deixa seu desenho mais. Mais profissional. É muito. 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 Mais legal. Lembrando que você pode também. Dar um efeito mais distorcido aí. Você pode também distorcer a imagem aí. Fazer mais arredondado aí. Conforme você. For descobrindo aí. Mais ferramentas do Coro. Você vai pegando mais o jeito. E vai fazendo seus desenhos cada vez mais profissionais. Lembrando que você também. Você também pode. Pode dar uma olhada aí. No nosso. Nossos vídeos aí. Que vão estar na playlist. Logo aí do lado. Do lado dessa. Visualização do YouTube. E você pode também. Estar acessando o nosso blog. O nosso blog vai estar na descrição do vídeo. www.tutorials.br.blogspot.com Tem muita coisa legal lá. É. Se você quiser aprender também. Como criar um blog. E personalizar. Criação. Personalização. E edição de blogs. Veja a nossa série blogger. Vai estar lá no nosso canal. Entre lá. E entre na playlist da série blogger. É. Se você gostou desse vídeo. Por favor. Clique em gostei. E ajude pessoas. Ajude mais pessoas. Compartilhando esse vídeo. No Facebook. Twitter. Ou em qualquer rede social. Se você. Gostou do nosso canal. Gostou da nossa forma de. De ensinar. Por favor. Se inscreva. Para ajudar cada vez. Nosso canal. Obrigado. Por assistir mais essa videoaula. Não se esqueça. De curtir nossa página. Ver nosso blog. Se inscrever. No nosso canal. Os links. Estarão todos. Na descrição. Do vídeo. E até a próxima. Videoaula. Da série. Corel Draw. X6. X7. Do canal. Tutorials Channel. Ok. Pessoal. Tchau. Tchau. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.